Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo falando um pouco sobre as minhas comprinhas que eu fiz no ebay, que pra quem não sabe o ebay é um site internacional que você pode comprar várias coisas legais, desde utensílios, acessórios e eu comprei produtos coreanos, tá? Pro meu cuidado com o rosto eu acho muito importante você ter cuidado com rostos diários então eu tava precisando e eu preferi investir em cosméticos coreanos até por conta da qualidade dos ativos que eu acho bem interessante eu comprei em dezembro e chegou no dia 28 de janeiro então digamos que chegou bem rápido, sim olha, acho que o que mais dificultou a chegada da minha compra foi que agora você tem que colocar o CPF, né? pros correios e eu não tinha colocado, então enquanto eu não coloquei o CPF a compra não foi liberada pra entrega eu comprei produtos coreanos a base de ácido hialurônico eu vou mostrar pra vocês aqui na ordem esse daqui é o tônico ele é da marca It's Skin e ele é desse jeito aqui, ó e eu achei que ele veio bastante veio 150ml e esse tônico ele eu gostei muito dele e ele tem uma textura um pouco espessa não é aquele tônico aquoso, ó ele tem uma textura escorreu um pouco da minha mão ele tem uma textura meio espessa e eu gostei bastante disso e ele é muito hidratante, tá? eu gostei muito eu acho que valeu muito a pena e vai durar muito esse daqui é o segundo passo que é a emulsão a emulsão é como se fosse um pré-hidratante vai preparar a tua pele pra receber ali o sérum e depois o creme facial também da marca It's Skin foi um combo, na verdade que era todos os produtos da linha a base de ácido hialurônico foi 220 porém com os impostos que eu tive que pagar não entendi esses impostos que eu paguei e deu 250 então também a base de ácido hialurônico tem 150ml e ai meu Deus deixa eu mostrar aqui pra vocês a textura dela é como se fosse um creminho é um creminho de uma textura mais menos espessa do que o creme hidratante facial esse daqui é o sérum tá? geralmente os sérums eles são mais concentrados em relação a ativos ele tem 40ml e ele é assim essa embalagem é ótima e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui ó ele é como se fosse um creminho ele não é essa textura aquosa disseram que as pessoas já estão acostumadas porém ele veio nessa textura de creminho eu nunca tinha visto um sérum assim mas eu estou me dando bem com ele e aqui é o creme facial também né a base de ácido hialurônico eu gostei muito dessa embalagem é de vidro porém se cair já era veio 50ml aqui ó ele vem com essa proteção eu só pego ele com a espátula tá? não veio a espátula aqui mas eu já tinha é de outros cremes e a textura dele é assim é é como se fosse uma textura de um gelzinho não chega a ser aquele creme branco né? é a textura de um gelzinho ele é muito bom ele absorve fácil e eu achei linda essa embalagem né? e vai durar muito e aqui é o creme para os olhos ao todo foram 5 produtos tá? esse daqui é o o creme para os olhos veio 25ml e ele tem esse aplicadorzinho aqui ó e a textura dele é assim é a maioria dos produtos dessa linha ele tem essa textura assim uma textura assim como se fosse um gelzinho mais ou menos espesso é de todos os produtos da linha é o que eu mais gostei foi o toner porque eu achei ele super hidratante é eu nunca havia usado um tônico hidratante somente tônicos é adestringente como uma função mas assim mais forte em relação a diminuir a oleosidade e tal e esse daqui eu gostei muito é o tônico hidratante e valeu muito a pena então como vocês viram foram 5 produtos por 220 em dólares eu esqueci realmente quanto foi acho que foi uns 50 dólares por aí é foi pelo paypal infelizmente no ebay não dá pra comprar vulvoleto que eu acho isso uma coisa muito chata mas é assim mesmo e espero que vocês tenham gostado da minha comprinha o vendedor ele enviou algumas amostrinhas também ele enviou essa daqui do bio oil ele enviou porque eu pedi eu mandei uma mensagem fui lá no google tradutor pedi pra ele enviar encomendando um valor baixo declarando um valor baixo bem menor do que realmente foi e enviar como gift e pra ele enviar algumas amostrinhas pra mim poder testar pra futuramente realizar novas compras e esse daqui eu acredito seja um creme hidratante né pra pele sensível e esse daqui acredito que seja um um gel de limpeza e esse daqui é o bio oil ele mandou uma espuma de limpeza também que eu já testei eu gostei muito e ela já acabou então não dá pra mostrar pra vocês aqui é então é isso eu não fui taxada ainda bem fiquei com muito medo de ser taxada mas não fui até porque a encomenda veio é pesado né porque tem produto de vida então eu pensei que seria taxada que viria quebrada mas não veio então deu tudo certo e é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo tchau tchau